Eu queria cumprimentar que o presidente Sérgio Machado pela iniciativa de fazer esse evento, que certamente está sendo e será marcante na trajetória da Transpície. Eu vou procurar ser breve, sintetizar o que eu tenho a dizer, porque, logicamente, o tempo é limitado. Bem, muita gente aqui já ouviu falar da minha história e já não aguenta mais ouvir de tanto que já foi falado. Está muito já divulgado por aí. Mas eu queria bater alguns pontos que talvez possam servir de reflexão para cada um de nós. E eu costumo dizer que a minha história não é uma história que chama atenção, talvez, por conta do meu talento, porque eu nunca tive talentos que fossem tão evidenciados, como, por exemplo, César Cielo, Cacá, Ronaldinho, Ronaldo, Pelé. Eu tive uma trajetória um pouco diferente. Eu vim nadando na contracorrenteza, porque já na infância, muito doente, muito cheio de limites, filho de pais muito pobres, mas muito dignos. Agora, eu queria dizer algo que eu tenho que dizer, porque, senão, não faz parte da minha história. Meus pais tiveram uma percepção muito forte e eles me encorajaram a ler a Bíblia. E, com nove anos, eu tinha lido a Bíblia toda. E, ali, eu aprendi os princípios fundamentais de como alguém, em várias coisas, né? Depois de tantas coisas que eu estudei, li, o que o direito, a economia, as estratégias militares discutem, hoje já vinham os princípios estabelecidos na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro muito forte e que, a partir dali, falava de um Deus que podia me ajudar. Eu acreditei e resolvi perseverar e não dar ouvidos àqueles que não acreditavam em mim. Trabalhei em obras, virei concreto, nunca tive muita habilidade manual, tentei aprender prótese, não consegui. Tirei uma carteira de trabalho com 14 anos de idade, mas nunca ninguém quis assinar minha carteira, até que eu fosse para o Exército. O último trabalho que eu tive antes de ir para o Exército, eu ganhava meio salário mínimo. E fui para a AMAN. Na academia militar, eu não sabia nadar, um garoto oriundo da pobreza extrema. Passei muitas dificuldades, me afoguei inúmeras vezes. Quem já viu na internet o documentário que conta a história do livro, que narra a minha história, o livro, tem lá fotos eu me afogando. Me afoguei um monte de vezes, em diversas situações de treinamento. Eu fui um dos piores cadetes da minha turma no primeiro ano da AMAN. Foi uma das piores avaliações, uma das piores notas. E isso, por conta das circunstâncias que eu vivia, de onde eu vinha, de onde eu fui colocado. Mas eu tinha, as pessoas, muitos me desacreditavam, mas eu não ouvia o que diziam. Porque as pessoas não podem tornar você menor do que você efetivamente é, se você não quiser. E eu estou falando isso porque, às vezes, a gente estigmatiza as pessoas, como faziam comigo tantas vezes. E, quando eu terminei a mão, eu terminei com um dos melhores conceitos de avaliação para o oficialato da minha turma. E fui indicado para ser instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Depois disso, fui para a tropa, trabalhei na área operacional do Exército, trabalhei em circunstâncias muito adversas. Entrei em favelas para fazer atividades que, em algumas situações, cabe à polícia. Corri riscos. Cheguei a ser ameaçado de morrer algumas vezes. Tive tiros disparados na minha frente. Quase que me deram tiro de fuzil, de pistola e por aí vai. E essa história da ameaça, algumas pessoas podem achar que isso é piada ou coisa genérica. Quem me ameaçou, efetivamente, mandou matar o meu colega. Eu tive um colega oficial, tenente como eu, assassinado, amando de um superior nosso, que, à época, era capitão. Esse mesmo capitão havia, também, feito ameaças a mim. Mas, graças a Deus, como os senhores e senhoras podem perceber, eu não morri. Depois, o Exército me deu a chance de fazer um concurso para o IME. No meio dessa situação extremamente difícil, eu tive um problema de saúde, inclusive, por conta de excesso de sobrecarga de risco que eu havia passado. E o Exército me deu a chance de prestar concurso para o IME. Eu fiz, passei, fui fazer engenharia de fortificação e construção do Instituto Militar de Engenharia. Nessa época, aí, depois, eu terminei o curso de engenharia civil e fui servir na Amazônia. Lá, eu tive muito contato com o pessoal da Petrobras, tive contato, eu tive em Urucu, em 96, 97, em várias áreas da Amazônia, em 98. E, nesse intervalo, também, eu me casei, tive um filho, tenho um filho de 13 anos. E, para vocês verem que eu acredito no que eu estou falando, meu filho, que eu só tenho um filho, que é acreano, inclusive, ele, aos 13 anos de idade, já havia lido toda a Bíblia também. E fui, depois, minha esposa, no parto de pré-eclâmpsea grave, ela, eu fiquei numa situação difícil, gostava muito do Exército, mas eu, por conta da situação, fiz um concurso para o Banco Central, lá naquela região mesmo, em situações adversas, Deus me ajudou, eu passei no concurso e fui para Brasília. Trabalhei no Banco Central, em departamento econômico, especialmente na época da crise de 97, 98, eu tive condições de participar lá nas negociações com a FMI. Estar presente na ocasião que se fazia isso, preparava os relatórios para a diretoria e os dados que tinham relevância na economia nacional. Depois, eu trabalhei no departamento de organização do sistema financeiro, um departamento meio circulante, distribuí dinheiro para o Brasil inteiro. Andava, numa ocasião, até um outro risco que eu tive, eu estava levando quatro carretas de dinheiro lá para a terra do presidente Sérgio Machado, para o Ceará, com o maior prazer, deixar dinheiro lá e depois em Pernambuco. E a roda do nosso avião saiu na decoragem e, graças a Deus, foi visto e nada aconteceu. Porque, senão, provavelmente eu não estaria aqui para contar a história. Depois disso, nesse meio tempo, trabalhei também no departamento de operação de mercado aberto e fui fazer outros cursos, que alguns cursos, se alguém tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha lá, em alguns lugares estão inscritos, mas isso não importa muito. Mas, o que acontece? E depois eu tive a oportunidade de fazer o curso de doutorado em economia e tal, e depois eu tive a oportunidade de vir para a Transpetro, que foi uma oportunidade maravilhosa. Maravilhosa. Fui premiado, Deus me abençoou, de estar nessa empresa e de estar aqui com vocês. Tenho uma parceria, pessoas que colaboram comigo, me ajudam, e eu estou aqui para tentar fazer o melhor que eu posso, já passa dos três anos, e, para mim, tem sido uma honra, um orgulho, estar aqui com vocês. Podem ter certeza disso. Eu vou, agora, passar a palestra do que se trata aquilo que me foi solicitado. Falar sobre colaboração. Espero que vocês estejam lendo toda a palavra. Se não estiverem enxergando uma parte, olhem no coração de vocês. Já enxergaram? Já? Então, posso ir em frente. Bem, eu vou ficar aqui embaixo. Aliás, não tem como, porque o microfone... Bom, colaboração. A química da colaboração é atingida quando conseguimos reunir competências diversas de objetivos comuns. Ou seja, o foco é... Muito obrigado, muito obrigado. Objetivo comum. O segredo da Transpetro, isso já tem sido dito aqui de outras maneiras, eu prefiro usar slides, porque meus companheiros foram fluentes e falaram de maneira maravilhosa. Na verdade, eu queria ter falado o que eles falaram, mas já que eles já falaram e talvez eu não tivesse condição de falar, eu venho aqui tentar falar outras coisas, para também cumprir o meu papel. O segredo do sucesso da Transpetro não é fazer a logística do petróleo e derivados. O segredo do nosso sucesso é fazer a logística das mais diversas competências na concretização dos objetivos comuns perseguidos com excelência e comprometimento por cada um de nós. Portanto, colabore. Essa é a palavra fundamental que a gente vai apresentar aqui. Não, a apresentação, fiquem tranquilos que ela é curta. Colaboração e sucesso. O sucesso é uma consequência natural, ele acontece. É um fato, é uma conclusão de uma situação. É tão comum quanto um navio flutuar. O insucesso, quando se faz tudo certo, é tão provável quanto um navio afundar, quando tudo está sendo feito corretamente. Se o Elísio, se eu falar assim, Elísio, esse navio está muito velho. Eu vou falar isso para o Agenor, não? Porque o Agenor vai falar assim, vai falar para o Elísio. Então já pode falar com ele, não é, Agenor? Agenor, companheiro. Um trabalho desse, certamente, apesar de muita gente competente. Nem eu falar para você, não, que você não iria querer afundar o navio. Afunde o navio, Elísio. Tente afundar. Como é que é? A força para afundar o navio é praticamente impossível. Uma força muito grande por conta das leis que os engenheiros conhecem. Ligado ao teorema de Steven, sei lá. É isso mesmo? Puxa e por aí vai. O que acontece? Não consegue afundar. Um piloto, semana passada, falou para mim que o avião não cai. Que é o piloto que faz uma queda forçada. Ou seja, algo errado acontece para que o navio, o avião, possa cair. O navio é a mesma coisa. Da mesma forma que é necessária uma força muito grande para afundar o navio, volta, volta, não mandei você ir. Isso aqui é realmente por isso que as pessoas estavam se equivocando. Ele está com... Deixa eu ver se eu aperto certo agora. Aí, isso, pronto. Da mesma forma que é necessário uma força muito grande para afundar o navio que encontra se utilizado de forma adequada, é preciso fazer muita força para que haja sucesso quando tudo está sendo feito corretamente. Se fizer tudo certo, dá certo. É resultado. É corolário. Não tem como dar errado. Ainda que tenha situações adversas, mas fazem parte do processo. Na verdade, é uma relação direta de causa e efeito. É um cenário em que nem sempre é fácil entender quais forças somam-se, favorável ou desfavoravelmente, especialmente em ambientes de incerteza e de riscos. Os acertos serão tão maiores quanto maior for a colaboração. Então, quanto mais se colabora, mais vai se acertar. Quanto menos se colabora, menos vai se acertar. Portanto, colabore. Olha só. Veja essa comunicação aí. Ela foi viajou, vai chegar hoje. É, ela vai chegar hoje. Ali para as oito horas da noite, ali para as nove horas da noite, a senhora volta, diga que ela está. Desculpa, eu não entendo. Nós vamos chamar de novo. Nós não entendemos o que você está dizendo. Por nada. Nós precisamos interpretar. Amanhã você vai ligar para ela. Ok. É a Austrália que você está chamando. Austrália. A dona Rosana? Austrália? A dona Rosana? Sim, a dona Rosana. É, ela foi... Ela foi na excursão lá no convento de Freia, perto de São Paulo. Ah, nossa. Ok, nós vamos teléfone novamente. Hã? Nós vamos teléfone depois. É, ela vai voltar hoje. Hoje? É. Hoje? É, ela chega hoje. Acho hoje. É, hoje ali para as dez horas, a onze horas não está. Na noite. A noite, viu? A noite? A noite? É, a noite. A noite. Ah, right. Ok, thank you. Hã? Thank you. Gracias. É, ela vai chegar na base de dez horas, onze horas. Sojairo? Ah, yes. It's her, um, relations from Australia. Hã? Neida. Neida. Sojairo? Neida. Neida? Yes. É, tá bom. É, isso bem. Neida, Australia. Como é que a senhora chama? Capiche? Understand? Ah, a senhora manda do hit, né? Neida, from Australia. Hã? You tell Roseanne. Ela vai, mais tarde, se ela volta ligada, ela está. Ok, sorry, we don't understand. Por nada. Ok, Neida, from Australia. Tá bom. É da França que tá falando? Yeah, ok. É da França? Yeah, alright. Bye bye. Tá bom, tchau. Tchau. Puxa vida, não há como dizer que esse rapaz não tentou. Ele fez um esforço danado, ele tentou colaborar, mas não estava conseguindo ter a comunicação adequada. Tem que ter a capacidade, o esforço nosso de se comunicar. Eu me lembro de uma ocasião que eu precisava de uma granada de lançamento, que era um negocinho pequenininho, um ferro, um negócio de ferro, um bolinho de ferro desse tamanho assim, tamanho da palma de uma mão. E eu virei para um sargento, o general estava chegando para a expensão, e eu falei, sargento, pega uma granada de lançamento, de lançamento. Aí ele pegou, trouxe uma granada de morteiro desse tamanho. Aí ele chegou, aquele granadão para mim assim, aí eu estava muito irritado, eu tinha que, aquilo foi um erro gravíssimo que ele cometeu, se ele tivesse entendido, vamos dizer assim. Mas ele não entendeu. E o general estava ali, chegando para a expensão, precisava ter aquilo à mão. Mas eu não consegui chamar a atenção do sargento. Eu falei, sargento, como é que eu vou pegar isso aqui? Tenta lançar isso aqui, 50 metros, desse tamanho. Não dá, pega uma desse tamaninho assim, que tem lá. Então, tem situação que você vê que o esforço da pessoa é perfeito, ele faz tudo certo, mas ele não consegue cumprir a missão. Então, a comunicação é importante. Então, a colaboração na diversidade. Separadamente de um bolo, farinha de trigo, leite, ovos, margarina, açúcar, etc., pode não ter sabores atrativos, mas eles juntos têm um sabor agradável, que é o bolo. A mistura dos nossos talentos e competências dá esse sabor agradável e produz resultados maiores que a soma de cada um de nós. O resultado nosso é muito maior do que o resultado da soma individual. Quanto mais unânimes e integrados formos, mais fortes seremos e teremos melhores resultados. Portanto, colabore. Eu sempre falo, e eu falo isso, e eu sei que os outros diretores também falam, o presidente também fala, e todos vocês falam. Sempre quando alguém... Nós temos a G-Cont, temos a G-FIM, o SA, a gente trabalha para os outros. Eu sempre falo para os gerentes gerais, e eles ouvem isso como se já estivesse chovendo no molhado pelo espírito colaborativo que eles já têm. Olha, se alguém chegar, já resolve logo. Se tiver alguma providência minha a tomar, que já seja adiantado, que o diretor da área já seja comunicado, que você já pavimente tudo. Se você não tiver condição de falar comigo, resolve, me traga a solução. Vamos ser breves nas soluções, porque a companhia é muito grande, as soluções são complexas. Não podemos ficar retardando soluções à medida que nós temos condição de resolver. Então, o princípio da colaboração é fundamental. A colaboração proativa envolve ser generoso. Nossos gestos são vistos e registrados. Não adianta eu querer parecer que eu sou um cara que eu colaboro, se as pessoas estão vendo diferente. As pessoas esperam ver em mim a colaboração, mesmo que eu não fale que eu colabore com as pessoas. Então, os nossos gestos marcam muito mais do que as nossas palavras. E as pessoas observam isso e registram. Não adianta. Olha, inteligência é algo que as pessoas têm. Nós temos e os outros também têm. Então, as pessoas conseguem identificar em nós a nossa intenção, mesmo se a gente não quiser que elas identifiquem. Nós não conseguimos facilmente ludibriar a inteligência das pessoas, tendo em vista que as pessoas são muito inteligentes. São tão inteligentes que nós não somos capazes de mensurar o que elas estão pensando, nem o que vão fazer. Então, nós temos que ter esse pressuposto. Não, eu vou tentar mostrar, fazer o meu papel. Talvez eu não consiga resolver, mas as pessoas vão ver o meu esforço em tentar, como esse rapaz do telefone. Assumir riscos. Após mensurá-los... Opa, volta. Não, para frente. Eu acho que a gente está usando de cabeça para baixo, por isso que ele está fazendo isso. Volta. Está vendo? Não disse? Então, avaliar risco, ter capacidade de mensuração, assumir riscos após mensurá-los, assumir que a situação exigir, desde que seja minimizada, a possibilidade de mal maior, e assumir as consequências, saber identificar e tomar para si e resolvê-las. Lá na DFL, eu sempre falo, especialmente em situações de risco, primeiro, você tem que avaliar, correr o risco e assumir o risco. Agora, o risco é seu, o risco não é meu, não. O risco é seu, gerente, é seu o risco. Todavia, se você quiser que eu corra o risco, não se preocupe. Eu corro o risco. E, aliás, eu até gosto um pouquinho, de vez em quando eu sinto falta um pouquinho desse negócio. Correr risco não é problema. Agora, se você não tem condição de se correr risco, você não tem condição de ser gerente. Agora, se você correr o risco e a bomba explodiu no teu colo, conte comigo, para eu estar contigo, junto com a explosão. Você não vai explodir sozinho. Se você fez tudo certo, se você se empenhou para resolver o problema, eu vou estar com você. E eles, eu acho que eles devem ter alguma certeza, alguma segurança, eles devem ter opinião deles, que eu não sei exatamente qual é, mas eu espero que eles tenham opinião de que, efetivamente, o dia que der alguma coisa errada, que nós combinamos ser feito, que eu esteja junto com eles na situação difícil. Então, essa questão de correr risco, não adianta correr. Ou então, o problema, o bode entrou na minha sala, Fedorento. Aí, junto com o bode e Fedorento, tem que vir todo mundo da cadeia hierárquica. Não pode o bode ficar eu e o bode sozinho. Cadê o coordenador? Cadê o gerente? Cadê o gerente geral, por exemplo? Então, quando acontece um problema, se o gestor, a autoridade de menor nível hierárquico, ele tiver que subir o nível hierárquico, ele tem que vir agarrado com o problema, sangrando junto. Não pode vir o cara. Esse é o gesto de colaboração que ele vai dar para o superior hierárquico. Ele vai, inclusive, mover o bom juízo do seu chefe imediato de que ele tentou resolver. Não tem problema se não conseguir. Não conseguir é uma das possibilidades, inclusive comigo e com qualquer pessoa. Quem disse que eu resolvo todos os problemas? Eu tenho essa certeza que eu não resolvo. Eu e todas as pessoas. Olha isso aí. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu cheguei perto dos caras e não dava para separar a briga, porque eles eram muito grandes. Eu bati neles assim, vocês vão se matar aí, vocês param com isso. E os caras não queriam nem saber do que eu estava falando, porque eles estavam quase que ronjando um para o outro e desanguentados. Eu perdi a paciência com aquilo, eu falei, vem cá, vocês vão deixar esses caras se matarem aqui ou vão tentar aqui separar? Aí veio um rapaz lá, rapaz forte, alto, imobilizou um e o outro, enfim, as pessoas ajudaram. Aí eu me lembro, foi até engraçado, que veio uma senhora que falou, eu fiquei todo sujo de sangue, a senhora falou, que coisa horrível. Cheio de homem em volta, pisou um menino e lá. Aí eu fiquei quieto, né? Falar o quê? Então, às vezes, eu não quero, eu não fiz nada demais, eu nem consegui separar a briga, eu ia apanhar ali, talvez, eu não sei. Mas eu esqueci tudo, eu fiz um monte de bobagem, esqueci meu tudo no ônibus, o motorista do ônibus, que foi generoso comigo, ficou me esperando lá, e falou, você largou tudo aqui e saiu do ônibus. Pois é. Então, às vezes, o excesso que a gente comete para tentar resolver, a gente não consegue resolver nada. Mas, quem sabe, a gente consegue motivar outras pessoas a resolverem aquilo que a gente não conseguiu resolver. Colaboração, resultados e valor pessoal. Encorajar as pessoas a serem colaboradoras, dando exemplo. As pessoas se envolverão e colaborarão mais se forem valorizadas e motivadas. Se você motivar as pessoas, se você dizer a elas o valor que elas têm, valorizar as habilidades delas, certamente elas vão fazer o melhor, elas vão dar o melhor de si para tentar se superar, porque elas sabem que elas têm valor. A gente ouve muito não as pessoas no mundo em geral, por causa da competitividade exacerbada. O cara já me chamou de semi-idiota uma vez, quando eu era um garoto pobre, ganhava meio salário mínimo, lá no meio de aluno de classe média e classe alta. O cara falou que eu não ia passar na prova, que eu era um semi-idiota, não sei o quê. Claro que eu nem liguei para ele, de repente eu até era mesmo também, eu não sei exatamente se ele estava certo ou estava errado, porque eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas, o fato é que as pessoas falam coisas ruins para a gente, chamam de burro, chamam de não sei de quê, e quando a pessoa faz isso, você inibe a habilidade da pessoa, não há quem aguente, ser humano que aguente ter a sua autoestima afetada, ninguém aguenta, eu não aguento, e vocês não aguentam. Então, as pessoas também não aguentam, se elas ficarem numa situação de ter desprestigiado seus valores pessoais. Todos nós temos talentos, e as pessoas têm, e têm talentos com certeza muito melhores do que os meus, e eu vejo isso todo dia, pessoas mais talentosas do que eu. Seu cargo não torna você uma pessoa mais valiosa e nem mais inteligente. Aliás, você não ocupa o cargo por causa disso, nem eu. Não é você não, você ali só eu também, tá? Só que é para nós todos. É todo mundo que está do lado de cá. Você não alcançará e manterá excelentes resultados se a sua equipe não colaborar com você. Se a equipe não estiver junto, a gente não consegue, não tem jeito. Pessoas inteligentes, preparadas, com bom perfil, nem sempre têm oportunidades gerenciais, mas isso não tira delas o seu valor. Na sua equipe pode ter gente assim, e a Transpetro precisa delas. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava numa reunião em Brasília, e estava o diretor, um diretor do Banco Central, e todos os gerentes do Brasil inteiro e tal, gerentes de alto nível, e me esqueceram lá dentro, porque eu trabalhava alguns trabalhos estratégicos, mas eu não tinha função gerencial, até porque, na época, eu mesmo, respeitosamente, eu abria mão, mesmo que eu dizia para eles que eu colaboraria. Eu colaborava efetivamente, eu nunca deixei de colaborar com nenhum... Eu não via quem era que estava me impedindo, eu sempre procurei colaborar. É o meu esforço. Eu posso ter sido incompetente. Se eu não conseguir o resultado, é outra discussão. Mas eu procurei fazer o máximo. E o diretor, muito ousado e muito seguro do que estava falando, falou assim, olha, aqui eu estou falando com a nata do Banco Central, coisa desse tipo assim. E vocês são os melhores. E, se vocês ocupam função gerencial, vocês são os melhores. Aí, eu, educadamente, pedi a palavra, como é que... Senhor, diretor, estou aqui. Senhor, acho que não me viu. Eu queria dizer para o senhor que nem todas as pessoas que não ocupam função gerencial, não é que nós sejam as piores, nem todos que ocupam função gerencial são os melhores. Até porque a estrutura aqui na nossa instituição é uma estrutura que não muda muito. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu pedi licença, fui respeitoso com o diretor, mas eu tinha que dizer para ele isso. Porque, do contrário, não era eu, não. Eu ouvi, mas eu tinha outros milhares de colegas que não ocupavam função gerencial e são competentes e não deixavam de ser competentes por não ocupar função gerencial. Tem que ter essa visão. Às vezes o cara não ocupa função gerencial por circunstâncias, às vezes o cara não pode, às vezes o desempenho dele não consegue deslanchar por conta de circunstâncias pessoais. Enfim, é um complexo de coisas que a gente tem que olhar com carinho essas situações. Para a avaliação pessoal que nos acompanhará o resto da vida, nosso nome deve valer mais do que o nome da função que ocupamos. Eu falo isso sempre lá para o meu pessoal. O meu nome, o seu nome, tem que valer mais do que o nome da função. A função é transitória. Então, você tem que cuidar do seu nome. Nosso nome é a nossa marca, a nossa função não. Portanto, colabore e construa um nome valioso. Está vendo esses talentos aí? Apreciáveis, são feras. Garotos brilhantes. Ninguém tem dúvida disso. O Pato, o Neymar, o Robinho, o Ganso, o Messi, o Teves. Grandes talentos individuais que não conseguiram colaborar efetivamente para o sucesso das equipes que faziam parte. Eu não estou aqui falando mal deles. Certamente, se eu tivesse no lugar deles, eu faria pior. Muito pior. O Brasil jogou muito bem. Esses garotos jogaram muito bem no último jogo que perderam. Mas o time com quem eles jogaram conseguiu frear. E levaram para os pênaltis. E eles, infelizmente, coitados, fiquei com dó deles. Porque, coitado deles, o peso que deve estar sobre a cabeça deles é muito grande. Mas não conseguiram. Viram que o talento individual sozinho não levou ao êxito. Então, não adianta ter talento individual. Eu sou craque. Eu sou bom. Sou eu e o resto. Eu sou da casta superior. Não, não. Esqueça isso. Esqueça isso. É uma equipe. O meu papel é carregar pedra igual ao de todos. Se o papel de todos for carregar pedra. Por quê? Porque, se a gente tem uma construção a fazer, todos nós temos que cumprir a nossa parte, a nossa etapa. Senão, a construção vai ser feita pelos outros. E, quem sabe, se eu vou comemorar o que os outros fizeram, se eu não ter feito nada. Isso é um problema. Talento sem colaboração vale mais, vale para atividades individuais e particulares. Para atividades corporativas não tem muito valor. Alguém que é muito colaborador com quem gosta na empresa e em nada colabora com quem não gosta, sempre é percebido e fatalmente tem o seu valor profissional ou até a sua conduta moral questionada e depreciada. Se eu gosto mais de um gerente do que o do outro, aí eu vou tratar ele melhor, não vou atender quando o outro me pedir, eu vou ser descortês, eu vou dificultar a vida do gerente só para ver se ele vai se enrolar e ter um mau resultado. Se as pessoas perceberem isso em mim, as pessoas vão questionar a minha conduta moral e até a minha capacidade mesmo profissional. Não se consegue parecer colaborador sem colaborar. Quem colabora e quem não colabora sempre é percebido. Essa marca certamente repercutirá no futuro. A lei da semeadura é implacável. As pessoas estão nos vendo. A nossa função é transitória. Quando a função acabar, as pessoas vão olhar para a gente. É você, sobrou você, Rubens. E agora? E aí, Rubens? Que sobrou você. E agora? O que você fez lá atrás? Então as pessoas não esquecem o que a gente faz. Mesmo que as pessoas nos perdoem e não levem em conta, não nos punam, não façam qualquer mal conosco, mas na avaliação pessoal e profissional, as pessoas olham o que nós fazemos com ela. Não tem jeito. Isso é implacável. Conclusão. Colaboração é um gesto que nos torna indispensáveis em momentos de crises e em novos desafios. Portanto, colabore e torne-se indispensável. Os talentos de uma pessoa serão tão mais valiosos quanto mais colaborativa ela for. Portanto, colabore e valorize o seu passe. Se criarmos um círculo virtuoso de colaboração na Transpetro, certamente os resultados da empresa e os valores individuais dos seus membros serão melhorados. É bom para a empresa e é bom para cada um de nós. Portanto, colaboremos. Esse espírito de colaboração que já foi enfatizado pelo presidente, pelos outros diretores, que realmente existe. Isso é um fato. Existe uma sinergia interna na Transpetro muito forte. E, certamente, todo esse processo de construção, ele foi muito mais devido ao trabalho de gente que me antecedeu, porque eu cheguei aqui bem depois. Mas esse processo é um processo diário. Nós devemos diariamente nos policiar, todos nós, com relação a esses aspectos, melhorar essa interação, essa energia. E o presidente Sérgio Machado, esse evento de hoje, certamente, ele, quando pensou no evento, eu não sei exatamente o que ele pensou, mas, com certeza, estava nessa questão envolvida o processo de colaboração, de sinergia interna e de melhoria dos resultados. Muito obrigado. E está ali. Eu acho que vocês vão conseguir ler a palavra toda também. Muito obrigado.